Trabalhando em Erechim, projetando um Erechim já requalificado, já repaginado, atualizado em questões tipo mobilidade, acessibilidade, ciclovia, a questão das calçadas que a gente quer padronizar com esse ladrilho hidráulico quadriculado, preto e branco, que é uma tradição aqui, uma característica de Erechim. E que dentro desse projeto a gente está nesse primeiro momento atendendo essas quadras que vão da Praça da Bandeira até o Viaduto, Rubemberta. Mas a ideia é expandir, sendo que nessa primeira etapa, essas perpendiculares da Torre de Gonçalves e as outras paralelas aqui para cima sejam todas beneficiadas com esse projeto. Quanto tempo vocês acham que levará para ser implantado esse projeto? Pois então, aí depende do poder público, porque já foi feita uma enquete com a população de Erechim e o pessoal a princípio gostou, porque a ideia é melhorar a cidade, atualizar ela, botar ela num momento bem do mundo hoje. As grandes cidades, os grandes países estão todos eles atualizando. São Paulo já tem uma parte já ali na Avenida Paulista que foi feita a ciclovia. E tem já os parklets como esse, já implantados em vários lugares. E Porto Alegre já está um pouquinho mais defasado. Aqui no Rio Grande do Sul é um pouquinho mais difícil de que as coisas aconteçam, né? Mas a gente aqui com o IAB, com o Instituto de Arquitetos do Brasil, está tentando colocar essa ideia e que a gente possa ter uma cidade um pouquinho mais humanizada. A ideia justamente é essa, humanizar a cidade. E falando assim, o que que seria, o que que hoje faltaria, que tu me falou do poder público, mas o que que faltaria do poder público para isso acontecer? É um pouco de boa vontade. Boa vontade. Mas, dentro da prefeitura, a gente tem já parceiros que estão apoiando o projeto, trabalhando junto com o projeto, né? Nesse momento, a gente está em compasso de espera. Agora, até o final desse mês, que encerra essa semana agora, a gente tem que apresentar o projeto já completo. Então, está faltando um levantamento de materiais, algumas coisas que estão sendo... Hoje à noite, a gente tem uma reunião do grupo. E, nessa reunião, a gente vai agora definir os retoques finais do projeto. E tem a passagem de as esquinas protegidas, tem as passagens de pedestre com sinaleiras adequadas para pedestre, para ciclista. Esse é o projeto, basicamente. E a questão das fachadas? As fachadas é um trabalho que a gente está desenvolvendo já há bastante tempo, embora a maioria dos prédios históricos estão caindo. É uma coisa impressionante. Mas, o Art Deco, que já foi um estilo que levou a Porto Alegre copiar o estilo Art Deco daqui, que, em termos de implantação, implantaram na Farrapos, na Vida Farrapos, em Porto Alegre. Porque o IAB daqui, na época, com o professor Albano Volkmer, que era presidente do IAB em Porto Alegre, que foi o que elaborou o último plano diretor de Erechim, levou esse projeto a Porto Alegre e lá foi implantado. Então, tem um corredor Art Deco bem grande em Porto Alegre. E aqui a gente tentou, está tentando, as fachadas, os prédios antigos, que a gente está tentando preservar, porque faz parte da memória. Tem aqui o Todeschini, que foi um projeto que conseguimos preservar a fachada. Ali o edifício do Panoncelli, que está meio, meio. Tem o Hotel Internacional, que é o edifício do Urli, que foi preservado. Algumas coisas a gente está conseguindo. Outras coisas já não estão mais aqui para a gente poder preservar.